Queridos, a paz do Senhor, eu quero falar da minha alegria nessa noite em mais uma vez poder ministrar a palavra de Deus e em especial retornar até essa igreja para que eu possa ser agraciado por essa linda oportunidade que Deus me dá de estar pregando nessa conferência de chamados. Que bom esse nome que traz em nós ou coloca em nós o desejo de a cada dia mais estarmos dispostos e disponíveis para o chamado que Deus nos confiou e aquilo que ele delegou sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a vida do pastor presidente dessa igreja, pastor Genival, Deus abençoe, sua esposa, Deus abençoe, o Vinícius que fez contato comigo, muito obrigado pelo convite, toda a comissão, toda a diretoria, todos que servem a Deus aqui, que o Senhor de uma forma muito especial possa lhes abençoar. Eu quero compartilhar com vocês um texto na palavra do Senhor que encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, capítulo 15, e nós iremos ler a partir do versículo de número 11. Lucas, capítulo 15, capítulo 15, a partir do verso de número 11. Enquanto você encontra, Lucas, capítulo 15, verso de número 11, diz assim, E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que lhe pertencem. E ele repartiu por eles fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali começou a desperdiçar a sua fazenda vivendo dissolutamente. E tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, peguei contra o céu, e peguei também perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20, levantando-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e lhe beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e pequei também perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei de pressa a melhor roupa, vestílio, ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Preparai o bezerro cevado, matai, comamos, alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Você pode se assentar glorificando a Deus. Queridos, Jesus, ele falava por meio de parábolas, no mínimo, dois motivos. Primeiro motivo pelo qual Jesus falava por meio de parábolas. Porque Jesus, ele queria trazer uma mensagem mais cristalina, mais transparente, de fácil acesso para aqueles que, na ocasião, estavam ao alcance da sua voz. Segundo motivo pelo qual Jesus falava por meio de parábolas, era porque Jesus, ele queria evitar um certo conflito, atrito, dissensão ou discussão entre ele e os líderes religiosos da época. Ao lermos os evangelhos, nós vamos perceber que, por diversas vezes, Jesus, ele se utiliza das parábolas para pregar. Por qual razão? Porque por meio delas, Jesus, ele conseguia ilustrar verdades acerca de Deus para os homens que estavam aqui na terra. Hélio, se Jesus, ele se utiliza das parábolas para pregar e falar de verdades do reino dos céus para os homens aqui na terra, isso mostra-nos que Jesus, ele era um estrategista em suas ministrações. Alguém concorda? Sim. Porque você vai perceber que, num determinado momento do seu ministério, Jesus, ele não pregava utilizando parábolas, Jesus, ele se utilizava de analogias gráficas. E o que eram as analogias gráficas? Eram coisas que faziam parte do dia a dia do homem que Jesus, ele usava para pregar. Quer um exemplo? Um dia, Jesus, ele quis falar acerca da diferença que deve existir entre aqueles que são dele para aqueles que não são dele. Então, Jesus vai dizer em Mateus, capítulo de número 5, vós sois o sal da terra e sois também a luz do mundo. Sal e luz são coisas do dia a dia. Em outra ocasião, Jesus, ele quis falar acerca do poder que existe nele de saciar a fome espiritual dos homens. Então, Jesus, ele fala em João, capítulo de número 6, versículo de número 35, eu sou o pão da vida. Pão também é coisa do dia a dia. Em outro momento, Jesus quis falar acerca do relacionamento que deve existir, próximo, entre o pastor e a ovelha, entre o líder e o liderado, entre o comando e o comandado. Então, Jesus, ele fala em João, capítulo de número 10, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas também sou conhecido. Naquele contexto, pastor e ovelhas também eram coisas do dia a dia. Eu quero que os senhores percebam que é Jesus se utilizando de analogias gráficas para pregar. Já em outra feita, Jesus, ele começa a se utilizar das parábolas. Vai requerer um pouco mais de explicação, porém a mensagem vai ficar mais encaixada na mente daqueles que estão, na ocasião, lhe ouvindo. Hélio, e por qual razão, Jesus, ele cria, inicia, a parábola do filho pródigo? Nós só vamos entender o real motivo da criação da parábola do filho pródigo quando nós olharmos para o versículo de número 1 e o versículo de número 2 deste mesmo, capítulo 15, aonde a Bíblia vai dizer que publicanos e pecadores iam até ele para o ouvir. Esse ele é Jesus. E o texto vai dizer, no verso número 2, que os fariseus e escribas murmuravam contra ele, Jesus, dizendo, este se assenta à mesa com pecadores e come com eles. A crítica referente a Jesus estar assentado à mesa com publicanos e pecadores não partiu da boca de outros, a não ser de representantes de seitas. Sobretudo os fariseus, que eram os mais zelosos e caprichosos na lei e que serviam de coração e de forma correta, eles eram homens mais zelosos naquilo que falavam e naquilo que viviam. Fariseu, ele não entra em casa de ninguém sem se purificar. Fariseu não comia sem lavar pratos, taças, taleres. Fariseu jejua, ora, dizima. Fariseu é hospitaleiro. Fariseu, ele tem o compromisso com as leis. Agora a gente precisa entender se a crítica dos fariseus, dos líderes religiosos está baseada em uma lei ou em um costume. Porque existem leis para nos criticar, mas existem costumes para nos criticar, referente a leis de homens. A crítica dos fariseus daquela seita não estava baseada em uma lei, mas ela estava baseada em um costume. E o que o costume vai dizer? É que uma vez que um homem se assenta à mesa com outro homem para comer, para beber, para banquetear, esse que se assentou à mesa indica a aceitação das práticas e das atitudes daquele homem. Então é o mesmo que você se assentar à mesa com o maior homicida, com o maior traficante da região. E quem tiver sentado à mesa com ele, olhando pelo lado do costume dos fariseus, iria indicar que você era a favor das práticas e das atitudes desse homem que está sentado à mesa com você. Então quando olharam para Jesus e o viram assentado à mesa com publicanos e pecadores, disseram, Jesus é a favor das práticas e das práticas e das atitudes daquele homem ou daqueles homens. Porém, o propósito deles era que Jesus viesse se afastar dos homens, colocá-los para fora, expugnarem, rejeitá-los. A lei dos fariseus era essa. Porém a lei do reino é se aproxima, chega perto, conversa, convence, entra na mente. Sabe o que eu aprendo? É que há um propósito por detrás de tudo isso, dessa coisa de Jesus se assentar à mesa com o pecador. Jesus está nos ensinando que ele queria alcançar o pecador para ele. E a melhor forma de você convencer o pecador do seu pecado, o que erra do seu erro, o que falha da sua falha, não é se distanciando dele ou dando as costas. A melhor forma de você convencer o pecador do seu pecado é se aproximando dele, revelando para ele para onde a verdade que ele vive vai o levar. Mas para onde a verdade que é Jesus tem o poder de o conduzir se ele o aceitar. Esse é o propósito de Jesus. E tem algo aqui que está chamando muito a atenção de Jesus. Eu já vou entrar no texto para a gente começar a pregar. E tem algo aqui que está chamando muito a atenção Jesus na vida dos publicanos e pecadores. Você vai observar o que Jesus disse. estes, iam até ele para o ouvir. Você vai perceber que os publicanos e pecadores não foram até Jesus para pedir, para questionar, para indagar, para perguntar por quê, para botar na parede. Eles foram até Jesus porque queriam o ouvir. A gente precisa entender que as nossas aproximações de Jesus não devem ser somente para pedirmos, questionarmos, reclamarmos, tentarmos colocar Jesus numa parede e indagarmos acerca de coisas que estamos passando. As nossas aproximações de Jesus devem ser primeiramente para ouvirmos Jesus falar. Se Jesus quiser te abençoar esta noite, ótimo, perfeito e maravilhoso. Agora se ele não quiser te abençoar, contente-se com o privilégio que ele já te deu. Qual? De estar assentado à mesa com ele, porque ele está aqui, e com os que são dele, para ouvir-lo falar. Veja o contraposto. Os publicanos e pecadores, para o Genival, foram até Jesus porque queriam ouvir. Mas do outro lado existem fariseus, escribas, líderes religiosos que murmuravam, diz a Bíblia, no verso 2, enquanto Jesus estava falando. Sabe o que eu percebo? Que a murmuração sempre estará nos lábios daqueles que não têm interesse de ouvir Jesus falar. Quando você vê alguém na igreja que reclama da hora que o culto começa, da hora que o culto termina, de quem cantou, de quem não cantou, de quem teve oportunidade, de quem não teve, da hora que o pregador começou a pregar, da hora que parou de pregar, da hora que o irmão chegou, da hora que o outro veio, do decote da irmã, da saia da outra, se veio com uniforme, se não veio, se está de aliança, se não está, se veio de carro, se veio de Uber, mototaxi, bicicleta, se veio a pé, se está de tamanco, se está de rasteirinha, a última coisa que ele queria era ouvir Jesus falar. Porque quem vem à igreja para ouvir Jesus falar, pouco importa quem prega, quem canta, hora que começa, hora que termina, quem veio, quem não veio, se está de roupa, se não está, se está com uniforme, se não está, se veio com namorado, se não veio, ele está aí, Jesus, isso aí para mim são coisas subjetivas, eu não estou aqui por causa de nada disso, eu vim aqui porque eu quero ouvir o Senhor falar. E ele se assenta à mesa para ouvir Jesus falar. Jesus então vai falar, propôs então três parábolas. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo das coisas perdidas. A ovelha que se perde, a dracma que se perde e o filho que se perdeu. Para a nossa meditação, nós tomaremos por base a parábola do filho pródigo. E aqui eu começo a pregar, verso 11, um certo homem tinha dois filhos. Um dos seus filhos, a saber o mais novo, ele foi até o seu pai e numa conversa, por certo, muito sigilosa, muito secreta, ele chega até o seu pai e diz, pai, eu quero lhe fazer um pedido. Pai é pai, olhou para o filho e disse, o que você quer? Quer casa? Quer dinheiro? Quer fazendas? Quer riquezas? O que você quer? O filho está pedindo. E o pai, por certo, queria dar. Só que o filho vai fazer um pedido que vai chocar o pai. Ao tempo que choca, magoa, entristece, fere, decepciona, machuca. Ele chega até o pai e diz, pai, eu quero a porção da herança que me cabe. O pai quase caiu para trás. Por que, pastorela e o Joaquim? Porque existem duas maneiras de um filho receber a herança do seu pai. Primeira maneira, é quando o pai, ele vem a falecer. Os seus efeitos se dão após a morte do seu pai. Segunda maneira, de um filho receber a herança do seu pai, o pai ainda em vida, ele decide se livrar da administração dos seus bens. O pai em vida, tendo este muitas posses, ele decide se livrar da administração dos seus bens e ele reparte a herança com os filhos. Hélio, por que o pai está tão ferido, triste e decepcionado? Porque o pai, ele está vivo. E se o pai, ele está vivo e o filho está dizendo que ele quer a herança, o que o filho está dizendo? Isso é óbvio, claro e evidente. Pai, para mim, o senhor já está morto. E se o pai não quer se livrar do que tem da administração para liberar os filhos, e é o filho que está dizendo assim, pai, eu quero, eu quero. Sair da casa é sinal o quê? O filho já não aceita mais viver debaixo de autoridade e debaixo de submissão. Agora, pastor Hélio, a gente precisa parar para entender o porquê que o filho pródigo, ele quer tanto sair da casa do pai. Vamos partir da premissa de que quando ele recebe a herança, passa-se poucos dias, e a Bíblia diz que ele sai da casa do pai. Se o filho pródigo, ele pega a herança e com a herança em suas mãos, ele vai sair da casa. É sinal que há no coração do filho um desejo desenfreado por conhecer coisas que ele ainda não conhecia. Vamos lá? Ele queria conhecer coisas que ele ainda não conhecia. Muito fraco, ele queria conhecer coisas que ele ainda não conhecia. Porém, essa coisa de conhecer não vem de hoje. Vem de quando? Vem desde o jardim, no Éden. Lembra? Deus fez o Éden. No Éden, Deus faz um jardim. Ali, Deus faz Adão. Da costela, Deus faz Eva. E dá uma ordem para eles. Vocês estão vendo todas as coisas que aqui estão? Sim. Delas, vocês podem conhecer. Mas dê uma olhada para aquela árvore ali. Estão vendo? Sim, Senhor. Aquela árvore chama-se árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Dela, vocês não vão conhecer. Irmãos, eles iriam passar talvez muito tempo da vida deles no jardim e talvez não teriam tempo para conhecer todas as coisas que o local ele dava por conta da sua extensão. Porém, motivados, envenenados, influenciados pela serpente, proporam em seu coração ser o que Deus disse que não era para eles conhecerem. Consequência, pecado, vexame, sofrimento, nudez, morte e dor, porque conheceram o que não era para eles conhecerem. Esta é a maior estratégia de Satanás para tirar pessoas do jardim da comunhão e da intimidade com Deus. É plantar dentro dela desejo por coisas que elas ainda não conhecem. Até porque o homem, segundo alguns psicólogos, ele é um ser curioso. Desde a sua infância até a sua fase adulta, ele carrega nele um desejo por conhecer. Quer um exemplo? Você vai a um restaurante que você nunca foi. Chegando lá, você pede a bebida que você sempre pede? Não. Você vai pedir o prato que você sempre pede? Também não. Porque você já conhece. Você já viajou para algum estado e já foi nele mais de duas vezes. E alguém te apresenta um novo destino e é bom você conhecer. Você vai para o mesmo? Não. Porque você vai para outro? Porque você deseja conhecer. O homem tem desejo por sensações, emoções, ciência, tecnologia, prazeres. O homem é curioso. E Satanás, ele vive usando da curiosidade do homem para fazer assim como ele fez com Adan e Eva. Plantarem neles um desejo em seu coração para arrancá-los do jardim da comunhão e da intimidade com Deus. Mas eu vim aqui hoje para ser profeta para sua vida nessa noite. E dizer para você que tudo o que você precisava conhecer, você já conheceu quando, pastor? No dia em que você levantou as suas mãos para o céu e entregou a tua vida para Jesus de Nazaré. A partir disso, nada que existe fora da casa do pai deve despertar tanto o seu interesse, como as coisas que estão aqui dentro despertam em você. Se eu queria que você fosse profeta para alguém do teu lado e dissesse assim para ele, eu não sei você, diga para ele, mas eu fiz um pacto com Deus, diga. E no pacto que eu fiz com Deus, existe uma cláusula dizendo, está proibido conhecer o que ele não quer que eu conheça. E eu vou seguir até o final. Você quer conhecer? Ele queria conhecer. Então eles usam daquilo, ele usa daquilo, do desejo de conhecer e vai pedir a herança para o seu pai. Observe uma coisa. Dentro da casa do pai, a proteção, sim ou não? Dentro da casa do pai, é cuidado. Dentro da casa do pai, você está seguro, guardado. Fora da casa do pai, você está o léu, desprotegido. Ninguém dá conta de você. Ninguém zela por você. Olha isso aqui, de forma louca, inconsequente, irresponsável, o filho pródigo pega suas coisas e a Bíblia diz que ele vai sair da casa do pai. Alguém diz, Hélio, mas tem problema em sair da casa do pai? Não. Aonde está o problema? O problema não é você sair. O problema é como você volta depois que você sai. Posso continuar? Diga amém. Amém. Não foi animador? Diga amém. Amém. Vai moça, volta grávida. Vai limpo, volta sujo. Vai com a saúde mental boa, volta depressivo. Síndrome do pânico, não confia em ninguém, angustiada, amargurada. Vai feliz, volta triste. Vai bem, volta mal. Vai com anel no dedo, volta sem. Vai com calçado no pé, volta descalço. Vai com a roupa branca, volta com a roupa encardida. E no final, todos que saem da casa do pai e retornam, chegam à mesma conclusão. Qual? Nada que eu conheci lá fora. Se compara com as coisas que um dia eu conheci ainda dentro da casa do meu pai. Diga para ele, a tua porção continua na casa. Diga para ele. Não, diga para alguém. Diga, não tem nada lá fora que presta para você mais. Diga para ele. O que você precisa continua dentro da casa do pai. Os louvores que nós cantamos aqui hoje é muito melhor do que pagode, funk, hip hop, forró, sertanejo. As vigílias viriam vigílias na casa é muito melhor do que balada, do que pagode, do que noitada. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para alguém, você vai, vai perder tempo lá fora, porque você vai voltar dizendo, não existe nada lá que se compara ao que tem aqui. Quem olha para isso aqui e vê o filho pródigo saindo, diz assim, provavelmente o filho pródigo saiu da casa e do lado de fora ele começou a se perder. Você está totalmente errado, assim como eu também estava. Quando você vê o filho pródigo ele pegando e saindo de dentro da casa, você fala, quando ele saiu ele se perdeu. Está errado. Porque o filho pródigo ele não se perdeu quando ele saiu. Olha que perigo. O filho pródigo ele se perdeu ainda quando ele estava dentro da casa do pai. Que coisa perigosa. Porque ele não está fora para se perder, ele está perdido dentro. Ele não saiu e por isso se perdeu, ele está dentro e está perdido. Ele não se achou lá fora, ele já está perdido e não se acha mais estando dentro da casa do seu pai. Quando que o filho pródigo se perdeu, pastor? Quando ele estava na casa, mas atualmente estava lá fora. Quando que o filho se perde quando os teus lábios cantam louvores, mas o teu coração já não é mais dele. Quando que o filho se perde quando ele chega na igreja, mas não chega para o culto. Porque tem gente que chegou na igreja, mas não chegou para o culto ainda. Quando que o filho se perde quando o pregador prega, quando o cantor canta, aí você pergunta para ele, o que pregou, o que cantou? Aí ele fala, não sei. Quando que o filho se perde quando ele passa o culto inteiro no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mas não presta atenção em nada que Deus está falando, você está perdido na casa do pai. E deixa eu te falar uma coisa, a distância entre você e Deus, revela o quanto Satanás está próximo de você. Porque o diabo não se aproxima daqueles que estão próximos de Deus. O diabo só encontra legalidade para ir se aproximando daqueles que estão se distanciando da presença do Senhor. E sorrateiramente, sem que você perceba, ele vai se aproximando de você e vai se tornando um com você, assim como você era um com o seu próprio pai. A minha oração nessa noite é que você chegue aqui, mas a tua mente seja dele, que os teus lábios cantem louvores, mas o teu coração seja dele. Tem alguém que está recebendo o que eu estou pregando nessa noite? Que você chegue na igreja, mas chegue no culto para adorar a ele. Que nada se perca na tua vida que foi lançado sobre você, porque você não se perderá na casa do pai. Aqui não é lugar da gente se perder, aqui é lugar da gente se achar, Aqui não é lugar da gente ficar maluco, aqui não é lugar da gente ficar ação, aqui não é lugar da gente desviar, aqui é lugar da gente se acertar. Porque a gente está na casa dele. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Filipe Pródigo quer sair, pai, eu quero o que? A minha herança. Me dá, não dou, me dá, não dou, me dá, não dou, mas eu quero. Então toma, vai. Porque por certo houve uma discussão, uma dureza, no coração do pai, liberar o filho. Eu dou, mas eu não quero te dar, mas eu quero, pai. Então toma, vai. É correto um dia um filho sair de dentro da casa do seu pai? Sim ou não? Mas em qual ocasião geralmente um filho sai? Quando ele vai? Você até se animou quando falou em casamento, né? Geralmente, aleluia. Geralmente quando um filho sai da casa do pai, é porque ele vai casar. Isso é o natural. Filho Pródigo vai casar? Vai se juntar com alguém do sexo oposto, é bom deixar claro, legalmente falando? Então o que ele quer é certo, o que ele quer é sair da casa. Mas se ele não vai casar, está na hora E? O que ele quer é certo. O que ele quer é? O que ele quer é? Mas está na hora E? Bem forte para todo mundo ouvir. O que ele quer é? Mas está na hora E? A última. O que ele quer é? Mas está na hora E? Diga para esse irmão, não é que o pai não quer te dar. O que você quer é certo. Mas o pai está dizendo, meu filho, está na hora errada ainda. Para que você quer um namorado? Para desviar? Se sozinha você não aguenta, meu filho, imagina com alguém do teu lado. Pastor, mas não é certo. O certo é, mas Deus está dizendo, está na hora errada. Para que você quer tanto ir para a faculdade, para você sair da igreja? Se vindo todos os dias no culto, você não está firme? Imagina vindo uma vez só por semana. Por isso que a porta não se abriu no vestibular. Por isso que você não passou no Enem. Por isso que você não passa em concurso. Porque o pai sabe que o certo é, mas se ele abrir, está na hora errada para você. Se viu um jovem lá na igreja, falou, pastor, eu quero tanto uma varoa. Eu falei, mas o irmão, está firme? Ele falou, vez em quando eu caio. Eu falei, se Deus te der, você não vai cair. Você vai te tabacar todo dia. Então não é Deus que não quer dar. É Deus dizendo para você, eu até quero, mas eu estou dizendo, está na hora E? Errada. E enquanto estiver na hora errada, não adianta fazer bico. Não adianta fazer mimimi. Não adianta querer colocar Deus sentado numa cadeia, colocar Ele numa parede. Deus está dizendo, eu perco o que eu tenho para te dar, mas eu não perco você para aquilo que eu tenho para dar para você. Espera a hora certa que eu vou te entregar. Para esse irmão não dormir só com raiva de mim, diga para ele, espera um pouquinho mais. Que na hora certa Deus vai te entregar aquilo que você está pedindo para Ele. Eu quero, não dou. Eu quero, não dou. Quando o pai dá, o texto vai dizer que o filho ele pega e sai da casa do pai. A Bíblia vai dizer que ele sai após uns dias. Isso aqui reflete a imagem de algumas pessoas que receberam alguma coisa da parte do pai. Por que, pastor? Porque o pai, ao dar a herança para o seu filho, o pai não sabia ainda que o filho queria sair. Mas quando o pai pega a herança ou quando o pai dá a herança, a Bíblia diz que passando-se alguns dias, o filho pega e sai da casa do pai. Olha para isso aqui com atenção. Alguns vão dizer que ele vendeu a herança para sair da casa. De fato, vendeu. Porque quando o pai repartiu a herança entre ele e o outro irmão, o pai não repartiu somente dinheiro. O pai repartiu fazendas, o pai repartiu bois, por certo servos, dinheiro também. Ele vende tudo, pega a saca de dinheiro e vai embora da casa. Mas eu quero que você atende que ele estava pedindo e o pai não dava. Pedia e o pai não dava. Quando o pai deu, a primeira coisa que ele fez foi sair da casa. Talvez você não se assemelhou com isso porque você recebeu e não saiu da casa. Mas isso aqui é semelhante a pessoas que recebem, mas o que recebeu não aproxima eles da casa, mas faz com que eles saiam da casa. Porque tem gente, irmão, que está pedindo alguma coisa para Deus, Deus não quer dar. E quando Deus dá, a primeira coisa que Ele faz é sair da casa. Tinha gente que ano passado estava com essa roupa, com esse uniforme, Deus foi lá e deu o que queria, hoje não veio. Por quê? Porque o que Deus deu não aproximou Ele, mas afastou Ele da casa. E você precisa entender que quando Deus te dá alguma coisa, Deus não te dá algo dizendo assim, estou te dando para você ser meu. Estou te dando, mas eu quero você perto. Estou te dando, mas eu quero você aqui. Não, é lógico que Deus não nos dá nos cobrando, mas há uma expectativa no coração de Deus. Que o fato dEle nos dar não vai nos afastar, vai nos aproximar. É por isso que o maior dos milagres e a maior das promessas que Deus cumprir na tua vida, não podem jamais ter o poder de te afastar da casa do Pai. Eu não sei você, mas quanto mais Deus faz na minha vida, mais pentecostal eu vou ficando. Quanto mais Deus me dá, mais línguas estranhas eu falo. Quanto mais Deus acrescenta, mais sapatear o sapatei. Por quê? Porque o que Deus me dá não pode me congelar, não pode me deter, não pode me esfriar. O que Deus faz por mim, tem que me fazer a cada dia mais me aproximar da sua casa. O filho próspero não entendeu isso. Pega o que é dEle e a Bíblia diz que ao receber, ele sai da casa. Sai da casa e começa a se comportar, vivendo de forma dissoluta. O que é viver de maneira dissoluta? Viver de maneira é viver gastando sem pensar no amanhã. Me dá um exemplo. A irmã chega em casa e fala para os amigos, ou para o marido, ou amor, as amigas da igreja, me chamaram para poder ir no shopping, para poder ir no outlet para poder gastar. E eu estou sem dinheiro, mas eu sei que você está em cartão e tem limite. Aí o marido já fica logo desconfiado, né? Aí ele fala assim, mas quanto você precisa? Ela pergunta, quanto tem de limite? Porque a mulher tem sempre a palavra na ponta da língua. Aí ele fala assim, tem mil! Só que ele já fala dando logo limite para você gastar. Tem mil, mas gasta duzentos. Fica ligada. Aí você na mente fala mesquinho, mas não fala para ele, senão você não leva além dos duzentos. Aí você vai, ele está olhando, esperando a hora de você voltar para ver quanto você gastou. Mas não está dormindo porque você não chegou, está dormindo por causa do cartão que ainda não chegou na casa. Aí você vai e volta. Quando você volta, ele fala assim, me dá o extrato. Aí ele olha e vê que você não gastou duzentos, gastou mil. Aí ele fala, miserável. Eu falei que era duzentos e você gastou mil. Aí você fala, fica tranquilo que eu parcelei cinco de duzentos, vai dar a mesma coisa. Gastou tudo de maneira dissoluta. Só que tem uma coisa, minha filha. Acabou o limite, no outro mês você vai querer e não vai gastar mais nada. Filho pródigo foi gastando, 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 gastando. Quando ele precisou, não tinha mais. Quando ele queria, não tinha mais. Quando ele necessitou, ele não tinha mais onde recorrer. Só que você precisa entender uma coisa. Enquanto ele estava na casa do pai, ele gastava o que era dele, mas o que era dele continuava guardado. Ele gastava o que era dele, mas o que ele gastava continuava guardado. Enquanto ele estava na casa do pai, tudo o que ele tinha estava guardado. Mas quando ele sai da casa do pai, tudo o que ele tinha agora se perdeu. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Enquanto você estiver na casa do pai, nada que é teu se perderá. Eu vi três mãos levantadas, eu vou profetizar de novo. Enquanto você estiver na casa do pai, nada que você tem se perderá. Você crê nisso? Não tem pambagira que acabe com o teu casamento. Não tem malandrinho que leve a tua mulher. Não tem crise que destrua a tua empresa. Não tem porta fechada que fecha a porta para você. Não tem enfermidade que te mate. Era para você estar com a mão levantada, dando glória a Deus. Eu estou profetizando para alguém. Enquanto você estiver na casa do pai, nada que você tem vai se perder. Você está guardado. Diga para alguém o que é teu está guardado. Diga para ele. Pastor, mas meu filho não está aqui, mas é teu está guardado. Pastor, minha empresa não vai bem, mas é tua está guardada. Pastor, mas minha filha está desviada, mas o que é teu está guardado. Pastor, mas eu estou preocupado que eu vou pegar o exame essa semana. Se você está na casa, está guardado. Enquanto ele está na casa, o que é dele está guardado. Mas quando ele sai da casa, o que é dele agora também se perdeu. Quando ele perde tudo o que tem, a Bíblia vai dizer que ele começa a bater de porta em portas. De porta em porta pedindo uma ocupação. Começa a bater. Encontre então um dos cidadãos daquela terra que oferece para ele uma ocupação. Qual? Lavrador de porcos. Entenda que essa parábola aqui é contada num contexto judaico. E um judeu, ele não come porcos, muito menos lavra porcos. Por que não, pastor? Porque para eles essa é a profissão mais degradante, mais desprezível que um homem pode ter. Quem cuida de porcos para os judeus não pode se assentar nas camadas altas da sociedade, nem a mesa para comer. Quem cuida de porcos não pode se curvar diante de imagens para os egípcios. Quem cuida de porcos não pode se casar por conta da imundícia que eles aderiram ou que eles imputaram sobre os porcos. Logo, perceba para onde o filho pródigo está indo. Para a senda da sujeira, da humilhação, para a sina do fracasso e da miséria. Tudo porque ele decidiu sair da casa do pai. Eu não conheço ninguém que sai da casa do pai e progride. Todo mundo que sai da casa do pai, a sua vida começa a andar para trás. É só você olhar para o filho pródigo. Na casa do pai, lugar de honra. E geralmente os homens ricos viviam em fazendas. As casas principais ou a casa principal na frente da fazenda. Os alojamentos dos empregados e dos animais nos fundos da casa. Na casa do pai, lugar de honra. Na casa de um estranho, lugar de desonra. Na casa do pai, respeitado. Na casa de um estranho, desrespeitado. Na casa do pai, ele é o filho do dono da casa. Na casa de um estranho, ele é o empregado que cuida de porcos, quer comer, mas não tem o que comer. Na casa do pai, eu sou o pastor Hélio Joaquim. Você é o líder, Vinícius. É o pastor Genival. É o líder do louvor. É o músico. É o jovem. É o obreiro. É a obreira. E lá fora, sem o pai, você não é nada. Você não é ninguém. Porque nós só temos honra. Só temos respeito. E só nos identificam como filhos, porque nós estamos dentro da casa do pai. Mas quando a gente sai da casa, a gente começa a andar para trás. Para. Para. Então olha para alguém do seu lado e diga para ele, passe o que passar, mas permaneça na casa do pai. Diga para ele. Pastor, estão me perseguindo. Fica na casa. Se levantaram contra mim. Fica na casa. Estão querendo ver meu final. Fica na casa. A luta está grande. Fica na casa. Pecado batendo na minha porta. Fica na casa. O mundo está me chamando. Teu lugar é na casa. Amigos estão me ligando. O teu lugar é na casa. Vai ter uma festa semana que vem, já me mandaram mensagem. O teu lugar é na casa. Vai ter balada mais tarde. O teu lugar é na casa. Meu namorado quer sair da igreja. O teu lugar é na casa. Meu marido quer sair da igreja. O teu lugar é na casa. Ei! Não existe nada que vai te tirar, ô deré, mara, suricândara, cheia de dentro da casa do pai. Vou passar o que passar. Vou passar na casa. Sai da casa e a vida dele começa a andar para trás. E quando ele estava cuidando de porcos, isso aqui é muito interessante nós observarmos, que cuidando de porcos a Bíblia vai dizer que ele diz, eu quero voltar para a casa do meu pai. Isso é lindo. Por que, pastor? Porque ele está cuidando de porcos, irmãos. E no meio de porcos ele fala, eu quero sair daqui porque eu quero voltar para casa. Ele lembrou do lugar da casa. O lugar era limpo. As pessoas limpas. A roupa branca. O anel no dedo. O calçado no pé. Ele fala, eu não nasci para viver no meio de porcos. Por que isso aqui é muito positivo? Porque ele está no meio de porcos e fala, eu não nasci para ficar aqui. Eu preciso voltar. Onde está o problema é quando você está no meio de porcos e você fala, é aqui o meu lugar. Eu não quero mais sair daqui. Por que você convida pessoas para aceitar Jesus e elas não vêm? Não é porque Jesus não é bom. Não é porque Jesus não faz mais. É porque tem gente que já se contentou a viver no meio de porcos. E por ter se contentado a viver no meio de porcos, ele fala, eu não quero sair daqui. Aqui é o meu lugar. Só que eu louvo a Deus pela sua vida. Porque um dia você estava no meio de porcos. Até que você caiu em si e disse, eu não nasci para viver no meio de porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E o texto vai dizer que ele faz uma declaração que traz para nós aqui pelo menos dois princípios. Ele diz assim, eu vou voltar para a casa do pai, porque na casa do meu pai há abundância de pão. Quando é que ele fala isso? Quando ele diz assim, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Por que os trabalhadores do pai têm abundância de pão? Quem quer saber por que, diga eu quero. Muito fraco. Quem quer saber por que, diga eu quero. Porque quem trabalha para o pai não passa necessidade. Vou voltar para lá, porque eles trabalham para o pai e tem de tudo. É sinal que quem mexe com as coisas do pai não passa necessidade. A mulher chamou o marido e falou assim, está vendo esse homem que passa para lá, que passa para cá, que passa para lá, que passa para cá. Ele disse, se estou, o que você já está arrumando? Estou arrumando? Não, já arrumei. Estou percebendo que ele é um santo homem de Deus. E pelo visto, por essas andanças dele aqui, ele está sem lugar para ficar. Mas ele trabalha para o pai. Já mandei preparar um quartinho, uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candinheiro. Vai morar com a gente. Porque quem trabalha para o pai não vai passar necessidade. Os discípulos estão com Jesus. Mateus capítulo 14. Marcos capítulo 6. João capítulo de número 6. A Bíblia vai dizer que Jesus está ando. E Jesus observa que vem a eles uma grande multidão. E eles estão famintos. E muitos deles moram longe. E se forem embora sem comer. Redobra sua atenção para você pegar. E se forem embora sem comer. Muitos deles vão morrer de fome no meio do caminho. Jesus falou, o que vocês tem aí para poder dar para a multidão? Aí André volta constatando uma coisa. Tem um homem aqui que ele tem cinco pães e dois peixinhos. Na verdade não é um homem. É um menino. Jesus falou, me entrega. Aí reparte pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe. A Bíblia diz que comeram cinco mil fora mulheres e crianças. Aí os discípulos devem ter olhado e devem ter dito. Senhor, todo mundo comeu. Sim, só tem um problema. O que? E a gente que trabalha para o Senhor. A gente não leva nada? Aí Jesus deve ter perguntado. Vocês estão em quanto? Doze. Vão ver quantos cestos sobraram. Vai lá ver se não tem doze. Porque quem trabalha para o Pai não passa necessidade. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você está preocupado com amanhã? Está preocupado com a crise? Está preocupado com a semana que vem? Você pode até se preocupar, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Se tu está mexendo com as minhas coisas, se tu trabalha para mim ainda, vou enviar do norte, do sul, do leste, do oeste, mexe com a rainha de Sabá, manda o corvo com a carne na boca, mas para você não vai faltar nada. Quem quer viver a provisão de Deus? Quem quer? Quem tem boca para dar glória? Quem tem aleluia? O Pai está dizendo para alguém aqui, vou abrir a janela sobre você. Se tu mexe com as minhas coisas, tem provisão para a tua vida, não vai faltar nada. Aleluia! Oh glória! Oramara ao Acheia! Aleluia! Aleluia! Vou voltar para a casa do Pai. Vou voltar para a casa dele. Porque os trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão. Isso significa que na casa do Pai também tem abundância de... Tem abundância de... Diga bem forte, tem abundância de... Porque pode faltar tudo, só não pode faltar? Só não pode faltar? Pode faltar profecia. Pode faltar revelação. Pode faltar visão. Pode faltar interpretação de línguas. Pode faltar varão que roda. Pode faltar anjo com a bandeja na mão. Pode faltar bola de fogo. Irmãos, a única coisa que não pode faltar é pão. Porque o que nos sustenta não é profecia e revelação. Profecia e revelação nos edificam, mas o que nos sustenta é pão. É por isso que tem muito crente fraco. Sabe por quê? Porque a fé deles não está fundamentada em pão. A fé deles está fundamentada em aquilo que as pessoas falam acerca dele, mediante a se ouvirem a voz de Deus para poder entregar alguma coisa para ele. Sabe por que tem gente que não para em igreja nenhuma? Porque ele não consegue se firmar em lugar algum? Porque ele não está procurando pão. Está procurando profecia e está procurando revelação. Sabe por que tem gente fraca dentro da igreja? Porque fica duas horas, três horas, dez horas no celular, mas não abre a Bíblia, nem que seja no celular, para ler um capítulo, um salmo por dia, para poder se alimentar. É muito entretenimento, mas está procurando pão na sua vida. Se uma irmã olhou para mim e disse, Pastor Hélio, eu preciso que você vá em uma consagração. E eu gosto. Aí ela disse, você vai gostar porque lá é manto puro, é fogo, é profeta. Aí eu falei, vou. Aí o Espírito falou assim, Pastor, pergunta para ela sobre a palavra. Aí eu falei, e o pregador? Ela disse, não, Pastor, lá não tem nem pregador. Porque é tanto mistério que o pregador não tem nem tempo para falar. Eu falei, minha filha, não vou mais. Ela falou, por que? Eu falei, porque eu gosto da profecia e da revelação. Mas se não tiver o pão, ô glória, eu perco tempo em qualquer reunião. Pastor, você é contra a fumaça na igreja? Não. Se é contra a tecnologia? Não. Se é contra a camisa preta? Não. Se é contra a igreja que tem profecia e revelação? Não. Pode juntar tudo, irmão. Pode colocar tecnologia. Pode botar blusa preta. Pode modernizar. A única coisa que a gente não pode esquecer disso que a gente está fazendo é de dar pão para o povo comer. Porque o que nos sustenta continua sendo pão. Sabe por que você veio aqui hoje para poder adorar a Deus? Teve gente que veio direto do trabalho. Teve gente que nem passou em casa. Teve gente que nem jantou. Teve gente que está com fome. Teve gente que está sedento. Teve gente que está doente. Está com dor de cabeça. Mas eu falo, eu vou. E vou por quê? Porque eu sei que o pregador lá tem tempo para pregar. De fome eu não saio. Eu vou para lá, mas vou sair fortalecido porque tem pão de Deus para mim. E se você vem aqui por causa dele, você vem no lugar certo. Porque você está no lugar onde quem fornece pão é a padaria de Jeová. O padeiro é ele mesmo. E quem vem para se alimentar, levanta a mão para o céu para receber. Seja cheio da presença dele. Você pode pegar na mão desse irmão do teu lado aí. Você pode, você pode. E dizer para ele, você só sai daqui do mesmo jeito hoje se você quiser. Porque se tu abrir a boca, tem pão de Deus para você se alimentar hoje. Receba o poder de Deus sobre a tua vida aí. Receba a glória de Deus sobre a tua vida. Receba a autoridade sobre a tua vida. Receba um céu sobre a tua vida agora. E se tu for batizado em línguas estranhas, eu te convido a adorar a ele aí agora. Para rescalabarau achandarásia. O Espírito Santo de Deus. Vou voltar para lá. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Vou voltar para lá. Porque eu sei que na casa do meu pai, há abundância de pão. Ele levantando-se foi. E levantando-se foi. Para o seu pai. O texto vai dizer que ele se levanta para ir até a casa do seu pai, mas ele coloca um propósito. Ao chegar na casa do pai, a Bíblia vai dizer que ele iria pedir perdão para Deus e pedir perdão para o pai. Porque ele vai dizer assim, vou voltar para casa e vou dizer pai, pequei contra o céu. Mas também pequei perante a ti. Perceba que ele quer se reconciliar com o pai. Ele vai pedir perdão para Deus e vai falar também com o seu pai. Tem gente que acha que para se reconciliar com alguém que feriu é somente falar com Deus. Você está errado. Você não tem que falar com Deus. Você tem que falar com a parte que está ofendida com você. soube fazer, agora saiba reparar. Soube machucar, agora saiba curar. Soube ferir, agora saiba tratar. Porque tem gente que ele acha que pedir perdão para ele é uma humilhação. Muito pelo contrário. Quem pede perdão para alguém que feriu não se humilha. Mas se mostra alguém responsável pelos seus atos inconsequentes e mostra para ele mesmo que ele está subindo de nível e está melhorando. Eu não pedi a perdão mas agora estou pedindo. Porque eu aprendi a saber quando eu estou certo e aprendi a saber quando eu estou errado. Hélio, mas eu não gosto de pedir perdão. Aprenda. Hélio, mas eu já pedi perdão e a pessoa não me perdoou. Aí já não é com você, agora é com ela. Porque existem pessoas que a Bíblia vai dizer que são irreconciliáveis. Você vai pedir perdão mas ela vai continuar presa a você e não você preso a ela. Aí o problema sai de você e passa para ela. Eu não gosto de perdoar. Então aprenda a perdoar. Porque se você não aprender a perdoar você vai viver garrado, preso a pessoa que te feriu. Você dorme pensando nela, acorda pensando nela, levanta pensando nela, trabalha pensando nela. Sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu a liberar perdão. Pastor não gosta de perdoar e não gosta de pedir perdão. Nem oferta você precisa dar. Pastor não gosta de perdoar e nem pedir perdão. Nem santa cê você precisa tomar. Pastor não gosta de perdoar e não gosta de pedir perdão. Nem para o céu você vai. E quando chegar naquele grande dia você vai falar Senhor, fiquei por quê? Aí ele vai falar meu filho, eu já cansei de te perdoar. E você não perdoa uma vez aquele irmão que te ofendeu. Dá uma olhada para esse irmão aí do seu lado e diga para ele aproveita que tem alguém na casa que você talvez precise se reparar e vai conversar com ele antes do culto acabar ou depois que o culto acabar. Vou levantar vou para o pai e depois vou falar com meu pai e levantando-se foi para o seu pai. Aí olha que coisa interessante e quando ainda estava longe o seu pai o viu. Como é que se conhece um filho que está totalmente diferente depois de tempo? Como é que se conhece? o filho já não tem mais o mesmo porte físico porque passou fome está magro a barba grande o cabelo também não tem anel não tem roupa não tem calçado no pé mas quando o pai olhou para ele parece que o pai está com o servo do lado o pai catuca o servo estou conjecturando e ele diz está vindo lá o servo diz quem? Meu filho mas como é que você sabe que é ele? Olha o jeito que anda irmãos quem aqui é pai sabe que você pode colocar o teu filho no meio de 200 pessoas que você conhece cada cabeça cada orelha é ou não é? porque é o teu filho quando o filho prosgolhou para o pai ele falou é o meu filho mas está diferente mas é meu está magro mas é meu está cabeludo mas é meu perdeu tudo lá fora mas é meu não tem mais roupa branca mas é meu e o anel e o anel não tem mas é meu filho como assim? por mais diferente que você esteja por ter saído da casa do pai o pai está dizendo você ainda é o meu filho aí o pai quebra o senso cultural porque o correto era ele vir até o pai mas a bíblia vai dizer que o pai ele corre até o seu filho e quando o pai corre até o seu filho a bíblia vai dizer que o pai o abraça o beija e o filho lhe diz pai pequei contra o céu e pequei também perante a já não sou digno de ser chamado teu filho o que você não é? digno o que você não é? pega uma roupa nova e dá pra ele pai mas eu gastei tudo meu irmão quando ele chegar ele vai dizer até que eu gastei como prostituta eu já não sou da onde é um novo pai mas eu saí da casa disse que tu estava morto que eu não queria uma vez debaixo da tua autoridade nem da sua submissão já não sou pega um calçado novo dá pra ir pai mas eu estou mais perdido que eu segue um tiroteio foi uma dificuldade de voltar pra casa quase que eu como bolota de porco estou fedendo eu já não sou bota o bezerro na brasa pra assar comemos alegremos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado e começaram a se alegrar sabe o que é essa roupa sabe o que é esse anel e sabe o que é esse calçado renovação tudo o que você perdeu lá fora o pai está dizendo eu quero te entregar tem alguém que recebe essa palavra pastor mas eu perdi muita coisa e o pai está dizendo vou te entregar pastor mas eu gastei tudo lá mas Deus está dizendo eu vou te dar tudo de novo pastor mas o dom ficou lá ficou não o pai vai te dar tudo de novo você pensou que levou tudo não levou não toma de volta aí meu irmão o pai pega e sai da casa os empregados olhando o pai saindo endoidando porque eu paro pra poder pensar e além do pai ter quebrado um senso cultural ter correndo atrás do filho existe um motivo aqui que fez o pai correr até o filho e qual é o dos maiores motivos é que a última pessoa que você tem acesso dentro de uma casa quando a casa é grande é o dono da casa sim ou não você vai falar com o porteiro vai falar com o empregado vai falar com quem trabalha no quintal por último você fala com o dono da casa se o filho pródigo ele bate na porta e ao bater na porta ele se encontra com os empregados os empregados iriam dizer assim aqui você não entra e não entra por quê? porque você fez mal demais pro nosso patrão e ele é bom demais pra gente vai embora você não vai entrar e não posso entrar por quê? porque a gente tem a chave da porta na mão e por aqui você não passa aí sabe o que o pai fez? o pai saiu da casa e ao sair da casa o pai conversa com o filho o filho se resolve com ele aí vem os dois de mão dadas aí passa pelo porteiro passa por quem trabalha no quintal passa por quem trabalha na casa o quarto é seu vamos preparar uma festa pra você se arruma sabe o que o pai tá querendo mostrar pros porteiros? que por mais que eles tenham chave na mão quem diz quem entra e quem não entra continua sendo o pai você pode ficar de pé pra nós orarmos Pedro o que foi depois dessa confissão só tem uma coisa pra te dizer o quê? estou te entregando a partir de agora a chave do reino dos céus o que você ligar aqui eu ligo lá e o que você desligar eu desligo também Senhor já que eu tenho a chave do reino dos céus sou eu quem digo quem entra e quem não entra quem vai e quem não vai quem tá salvo e quem não tá quem tá convertido e quem não tá não Pedro você só tem a chave porque quem diz quem entra e quem não entra quem vai e quem não vai quem tá salvo e quem não está continua sendo o pai ah meu irmão se eu fosse você eu levantava a sua mão e começava a glorificar mais forte a mais forte eu fechava os teus olhos e começava a agradecer a Deus nessa noite e começava a exaltar o nome do Senhor Jesus aqui porque o pai tá dizendo pra alguém quem se resolve comigo não tem que dar confiança pra quem tá na porta quem se resolveu com o pai não tem que se preocupar mais com o porteiro e eu tô pregando pra gente aqui que tá com glória travado tá com a adoração baixa e o pai tá dizendo bota peso na voz bota peso no glória a Deus bota peso na adoração bota peso na língua estranha ora com autoridade adora com fervor mas o porteiro não interessa você já se resolveu comigo e quem se resolve comigo não perde tempo dando confiança pra quem tá na porta deixa eu ver onde estão os livres é onde estão aqueles que vão adorar o pai cadê você? cadê? eu vou te dar um minuto pra você levantar tua mão pro céu pra adorar vai eu vou te dar um minuto pra você inundar esse lugar com a tua adoração inunda inunda esse lugar com glória levanta tua mão pro céu pra glorificar a ele fecha os teus olhos e começa a orar em línguas estranhas aí deixa o fogo de Deus te pegar deixa que esse é um são de Deus te tomar e agora deixa deixa o espírito santo te sacudir e agora vai você tem um minuto pra dar lugar e pra ele é agora vai ore mara candara machéia ore minicante opropatapatapacara suriandara varachúria ai eu tô sentindo a presença de Deus aqui nessa noite aonde houver um livre abre a boca pra adorar aonde houver um livre abre a boca pra glorificar aonde houver um pentecostal comece a fazer barulho de glória e vai 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 renova jesus renova jesus renova jesus passa jesus passa jesus passa jesus pega 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 jesus pega jesus pega jesus renova jesus acende acende pastor já tem muito tempo que não fala em línguas vai falar hoje já tem muito tempo que eu não sou renovado vai ser renovado hoje já tem muito tempo que eu não entro no culto e saio igual vai sair diferente hoje vai 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 eu tô com vontade de sair correndo aqui nessa noite eu tô sentindo a presença do eterno aqui eu já tô pregando a uma hora e cinco pra você agora é hora de receber poder agora recebe glória agora recebe o céu agora recebe autoridade se o pai correu, corre também se o pai foi, vai também se quiser pular, pula se quiser correr, corre se quiser dar lugar, dar lugar você tá na casa do pai oh, o espírito cheia e camara cheia hum ai 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 oi 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 luminância de macanda rássia o revara suria revoga rabara canto Ah, eu queria que você desse um abraço profético Em alguém do seu lado aí E tem alguém do seu lado que talvez esteja precisando de um abraço Mas dê um abraço e libera essa palavra pra ele Nós não vamos sair da casa Isso, diga, 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 diga Nesse abraço Deus renova alguém Nesse abraço Deus fortalece alguém Nesse abraço Deus enche alguém Nesse abraço Deus está curando alguém Nós não vamos sair da casa Oh glória Aleluia 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 Oh Espírito Santo Sua presença está entre nós Sua presença está entre nós Nós te adoramos Jesus Nós te sentimos Jesus A casa é sua Senhor A nossa porção está aqui Nós não aceitamos sair da sua casa Nós não aceitamos sair da sua casa Nós estamos aqui porque o pecado bate a porta Mas nós escolhemos permanecer na casa Tem alguém que vai cantar? Nós estamos aqui porque nós estamos passando por dificuldade Mas nós estamos decretando Nós não vamos sair da casa Eu queria que você fechasse os teus olhos pra nós orarmos nessa noite E colocasse uma mão no seu coração Isso Eu queria que você colocasse uma mão no seu coração Fechasse os teus olhos Curvasse a sua cabeça Eu quero ministrar sobre a sua vida Senhor Deus e Pai Eis aí ó Deus a vida Pai dos teus filhos Pai dos teus servos Senhor o Senhor me trouxe aqui hoje Na condição Pai de um fraco vaso Pra orar Deus pela vida dos teus filhos Pra profetizar pra eles nesse lugar E eu te peço ó Pai Que haja cura em suas emoções Que haja ó Pai libertação aqui nessa noite Que esse jovem ó Pai se liberte do desejo de sair da tua casa Que essa moça ó Pai se liberte ó Pai do desejo de sair da tua casa Que os quebrantados ó Pai que aqui estão Comecem a dizer pro Senhor Deus eu preciso permanecer na sua casa Que o Senhor dê força pra quem tá precisando aqui hoje E que eles possam sair daqui hoje dizendo Eu não vou sair da tua casa Por certo Pai muitos deles já perderam coisas lá fora Mas eles sabem que o que eles precisam Que o que eles necessitam está dentro da tua casa E eu oro ó Pai pela vida deles nessa noite No nome de Jesus Você pode adorar o Senhor Meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Adora o Senhor nessa noite Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa Meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Aleluia Aleluia Aproveita esses últimos segundos do culto Esses últimos minutos pra nós adorarmos Aproveita esses últimos instantes Me conheces Adore Sabe tudo que eu preciso Antes mesmo de falar Me ama Seu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Adore Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Seu olhar de amor Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo que eu quero É estar perto de ti Estravasa, vai! Nos teus braços Bota peso na tua voz Eu quero descansar Morrendo irei Pra te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo que eu trouxe Está em ti Eu quero estar Eu quero estar Na casa do Pai Canta forte Comer na tua mesa Meu Pai Tudo que eu sou É para ti Vimos honra a ti Eu preciso fazer uma pergunta Aqui nessa noite Eu preciso fazer uma pergunta Eu queria perguntar Se existe alguém entre nós Que chegou aqui hoje E encontra-se afastado dos caminhos do Senhor Mas que hoje ouviu a palavra Ouviu os louvores E entendeu que Deus te trouxe aqui por um propósito Qual propósito? Te trazer de volta Te trazer de volta pra casa Eu queria que você me desse um sinal Com uma das suas mãos Você que está afastado dos caminhos do Senhor Tem um moço ali Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu queria conhecer ainda uma segunda vida pra Jesus Cadê a segunda vida pro Senhor Jesus? Tudo que eu sou é para ti Deus te trouxe aqui hoje Porque Ele quer mudar a tua vida Porque Ele quer entrar na tua história Aleluia Aleluia Cadê a segunda vida pra Jesus? Eu estou esperando uma segunda vida pra Jesus Ah, se eu fosse você Eu saia do seu lugar correndo Aproveitava esse momento E dizia Eu não vou ficar de fora dessa festa não Eu também vou voltar pra casa do meu pai Cadê a segunda vida pro Senhor Jesus? Deus te trouxe aqui hoje, meu irmão Porque Ele quer mudar a tua história Deus te trouxe aqui hoje Porque Ele quer entrar na sua vida Tem uma segunda vida ali pra Jesus Traz ela aqui Vem com ela Aplauda ao Senhor Vai ter a terceira Pra te abraçar, meu pai Tu és a minha herança, meu pai Razão da minha vida, meu pai Tudo que eu sou Estar a ti Cadê a terceira vida pra Jesus? Eu quero estar na casa do meu pai Eu estou esperando aí numa terceira vida pro Senhor Jesus aqui nessa noite Ah, Helio, mas tem mais gente Tem mais gente aqui hoje Que precisa entregar a sua vida pro Senhor Jesus E Deus está dizendo Eu quero te salvar hoje Não é amanhã Não é amanhã, é hoje Não é a semana que vem É hoje Cadê a terceira vida pro Senhor Jesus nessa noite? É, mas eu acho que eu não estou preparado ainda pra voltar pra Jesus Mas o Senhor está dizendo Dê o primeiro passo Que eu vou te ajudar na caminhada Dê só o primeiro passo Jesus Jesus te ajuda a continuar Cadê a terceira vida pro Senhor Jesus? Tem mais alguém entre nós? Você já está me ouvindo? Nós temos uma terceira vida? Nós temos ainda uma terceira vida pra Jesus? Você já está me ouvindo? Já tem uma hora e quinze Você não está me ouvindo em vão? Você está até aqui esse momento Você está aqui até agora Porque Jesus está dizendo Sou eu quem estou te detendo aqui É porque eu quero que você seja meu E eu quero ser seu Cadê a terceira vida pra Jesus? Senhor já te tocou, meu irmão Senhor já falou com você A decisão é sua Ou você aceita continuar no meio de porcos Ou você aceita voltar pra casa do Pai Cadê a terceira vida pra Jesus? É só você me dar um sinal Onde você estiver E aonde você estiver Eu estou orando pela sua vida Tem alguém na minha esquerda No meio A minha direita Tem mais alguém entre nós? Vê se tem alguém do teu lado aí Cagueta ele aí Pastor, tem alguém aqui Te trouxe aqui hoje Porque ele quer te salvar Porque ele quer mudar tua vida Não resista Ao bater Da porta no seu coração Ele está te chamando Ele está dizendo Vem Vem Olha Deus está dizendo Eu vou te chamar Eu estou te esperando Eu vou estar orando por essas duas vidas Mas enquanto eu estiver orando por eles Eu estou esperando a terceira vida aqui ainda no altar Você ainda tem tempo de sair do seu lugar E vir correndo até aqui Queria que a igreja estendesse as mãos pra cá E enquanto isso Eu estou esperando a terceira vida aqui no altar Senhor, Deus e Pai Ezaquio Para os teus filhos Eu adoro a sua alma Que retornam, ó Pai Para os teus caminhos E eu te peço Deus, muda a história deles Mude a vida deles Traga pra eles, ó Pai Um novo tempo Um tempo, ó Pai, de mudança Um tempo, ó Pai, de transformação Que a partir deles, ó Pai Que toda a sua casa seja salva Que os teus te aceitem também Em nome de Jesus Vocês podem olhar pra trás E ver o que está preparado pra vocês Deus, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Glória a Deus Você pode repetir essa salva de palmas pro Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Como é bom É muito bom poder sentir a presença do Senhor Quanto sai daqui de posse Da sua vitória Levante a mãozinha para o céu E diga Obrigado Deus Pela minha vitória Pastor Helio Joaquim Deus abençoe De maneira toda especial É uma honra Poder recebê-lo mais uma vez Nesta casa No nome de Jesus Estendam todos as tuas mãos E recebam a benção do Senhor Que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus O nosso bom e eterno Pai Que as dozes e excelsas consolações Do nosso divino Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus E todos dizem Amém Amém queridos A paz do Senhor para todos